Fliperama Portátil e Jogos Retro é na raspgames.com.br E aí galera, beleza? Esse cara estilozão aí, da barba vermelha, é o protagonista de Cookies Must Die. Não, não quero iniciar o pacote, sai. Onde é que eu clico com um x aqui, não dá pra ver. Beleza, como que é esse jogo? Teve a história do jogo, que eu já li, que falava o seguinte, tinha uma fábrica tranquila de cookies e de repente, opa, bixiga, tá tenso aqui o negócio já. E de repente aconteceu uma catástrofe e todos os cookies pegaram bazucas e tentaram te matar. Então é o seguinte, ó, jogabilidade assim, tá vendo que tá chegando um tiro na minha frente? Pulei o tiro! E é assim, calma que não deu tempo de falar ainda, ó. Quando eu arrasto pro lado, eu sou o tiozinho ali, né? Quando eu arrasto pro lado, o tempo meio que para, fica em câmera lenta, e dá pra ver o percurso pra onde eu vou cair. Tá vendo? E eu acabei de encostar no negócio de congelar, que congela todo mundo pela fase, ó, que coisa louca. Então, beleza. Então, ó, eu tenho que matar os cookies, quando eu encosto neles, eu já mato. E quando eu tô no ar, se eu arrasto o dedo assim, ele já deixa tudo em câmera lenta. Esses bichinhos aí são muito rápidos. Eu deixo tudo em câmera lenta e eu já sou impulsionado pra frente. Então, beleza. Preciso de vida? Acho que não, né? Já precisava sim, minha vida agora tá no máximo. Então, ó, eu vou me impulsionando pra frente, encosto nos cookies e vou matando. Parece que é meio descoordenado, mas não é tanto não, cara. Quando, ó, ixi, esses bichinhos, eles soltam essas, esses olhos ali, o olho, que acaba comigo, ó. Então eu tenho que prestar muita atenção pra não deixar ninguém me acertar. Vou tentar matar de novo aquele tiozinho ali, ó. Consegui encostar nele antes dele soltar o olho. Beleza, minha vida tá meia boca agora. Nossa, a câmera ficou bem aberta agora, né? Beleza. Então eu vou encostando esses bichinhos, ganho um pouco de ponto. Agora eu vou liberar esses tiozinhos aqui. Joia. Nossa, eu fui lá pro outro lado. Ah! Passei de fase antes de matar o cookie. Tudo bem, vai. Então vocês entenderam mais ou menos como que é o jogo, né? Cara, parece meio esquisito a jogabilidade, porque vocês estão vendo jogar. Mas quando você joga mesmo, você vê que faz sentido. É divertido. Nossa, o carro, ele bateu com tudo, né? Ó. Quebrei tudo. Vamos ver se tem algum inimigo aqui. Acho que não. Eu posso encostar na parede, ele gruda na parede. Só porque eu falei, ele não grudou. Mas geralmente ele gruda na parede, ó. Não, não grudou. Grudou no teto também. Então vamos lá. Vamos pular. Aqui pro submundo. E vamos ver o que vai rolar. Tem vários inimigos diferentes. Olha, ele vai deslizando aqui. Que doideira. É bom pegar essas paradinhas de dinheiro. Não sei pra que ainda. Deve ter algumas evoluções de armas mesmo e habilidades. Você viu que na primeira fase lá... Ah! Ui. Na primeira fase eu tinha uma habilidade lá de congelar as pessoas, né? Essa é uma das habilidades que você pode comprar ou adquirir. Ó. Ele já me deu um tiro. Eu acho que com dois tiros eu morro. Então eu fui muito displicente ali. Vou pegar um desses tiosinhos pra ganhar mais uns dinheiros. Ó. Ui. Levei mais um tiro. O que que tá acontecendo? Será que eu tô morrendo nesse ácido? Ah não. Eu acho que não morro no ácido. Mas ó. Mais um tiro eu morro. Então eu tenho que ficar muito esperto. Porque ó. O cara me vê. Ele já vai tentar atirar. Morri. É. Não deu muito certo. Você viu, né? Mesmo você tendo esse recurso da câmera lenta. Você tem que ficar bem esperto. Pra desviar dos tiros mesmo dos caras. Vamos tentar de novo. Vamos lá. De novo. Agora sem ninguém encostar em mim. Porque agora eu tô violento. Dá uma olhada. Já desviei de um tiro. Já vou matar esses dois carinhas. Opa. Deu certo. Ninguém me acertou. Tá vendo? Jóia. Vamos fazer um speedrun aqui ó. Ihru. Ó. Eu vou. Ele me acertou. Ou não. Não vi minha vida ainda. Ó. Esse aqui é a habilidade do gelo que eu falei ó. Encosto nela. Ah. Não encostei ainda. Vai. Pega a habilidade do gelo. Pra congelar todo mundo da fase. Aí. Congelou. Beleza. Ó. Tudo sob controle. Matei o cara. Peguei a chave. Deu tudo certo. Olha que alegria. Que grande festa. Matar esse cara aqui. E já entro novamente no nosso carro que bate na parede. E vamos lá pra essa fase que eu não tinha passado ainda. Vamos lá. Agora vai dar tudo certo. Em segunda fase. Vamos fazer também um speedrun. Sem. Nossa. Tá difícil entrar no buraco aqui. Sem ninguém encostar em mim dessa vez. Vou mostrar que esse jogo te permite um controle absoluto. Não vou nem pegar os dinheirinhos. Ó. Ele não me viu ainda. Beleza. Tem que tomar cuidado com aquele lá. Já me viu. Ó. Ele já atirou. Tá vendo que o tiro dele cruzou a tela e não pegou em mim. Olha. Ele pulou bem na hora. Nossa. E o que é isso aqui? Ah. É vida. Mas não tô precisando de vida agora. Ó. Ele já me viu. Tá vendo o tiro dele chegando? Eu tipo. Ah. Eu fui pra cima do tiro. Que burro. Beleza. Agora eu preciso daquela vida. Cadê a vida? Tá disponível ainda aquela vida? Ali é a vida aí embaixo. Só que a hora que eu pegar a vida o cara vai atirar em mim. Só que ó. Eu vou por cima. Dar a volta nele. Agora ele vai me ver. O tiro passou por cima. E acertei ele sem ele me acertar. Mandei benzaço. E agora sim. Naquele esgoto lá. O esgoto não me mata. Talvez possa me dar alguns problemas futuros de saúde. Mas na hora o esgoto não me mata. Tô indo pro final da fase já? Parece que sim. Aê. Recuperando todo mundo. Pegando essas salsichas. Ixi. Elevador complicado. Porque sempre que tem elevador é um lugar meio curto. Entrei. Passei de fase. E deu tudo certo. Aê. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Cookies Must Die. Acho que é, né? Cookies Must Die. É um jogo diferente. Tem uns outros jogos de plataforma que tem essa mesma mecânica aqui. E geralmente eles são bem feitos. Mas, ó. Olha quanto tiro ali, ó. Tá vendo os tiros amarelinhos pegando em mim? Ai, que frenético. Cuidado. Mas deu tudo certo. Isso aí. Um jogo gratuito pra Android e iOS. Valeus. Um jogo gratuito pra Android e iOS.